Bom, meus caros amigos, hoje estamos aqui pra mais um episódio dessa nossa série do Noob ao Sucesso, do Noob ao Pro, onde basicamente estamos aqui no mundo de Allstar Tower Defense. Vocês estão curtindo pra caramba e, mano, se sai vídeo de Allstar aqui no canal, vocês estão ligados? 2 mil likes. 2 mil likes, eu tô ligado que vocês conseguem deixar like aí pro pai, que o bagulho tá louco, o negócio tá sinistro. E, meus amigos, o que eu quero conversar com vocês, o que o papai João aqui tá querendo? Mano, hoje, se tudo der certo, estaremos terminando a nossa saga do Dragon Ball. Hoje é o último episódio da nossa saga do Dragon Ball. Será que nós iremos terminar hoje, galerinha? Sim! Sim, capítulo! Bom, no último episódio, eu e a Laura, a gente mostrou dois personagens pra vocês, muito fortes, pra quem é iniciante. Então, se vocês que estão começando aí quiserem, talvez mais pra frente, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo de alguns personagens que me ajudaram. Mas agora, ó, level 5, rapaziada, e depois o level 6. Pronto, pronto, tô esperandinho, amor, só você chegar. Só tá faltando eu? Aham. Ah, vocês nem me esperam. Iniciei. Tá, tá zoando? Não, a gente esperando. Vai lá correndo, que nem um. Aceita eu, aceita eu, caceta. Oi, não dá pra entrar? Peraí, sai aí, monteiro. Vamos entrar nesse daqui, ó. Eita, fiquei preso aqui. Não queria sair, não. Eu não entro. Que contos, ôcula. O tafão com o inventário. Seu inventário está cheio? Ah, você precisa tirar uma carta dali. Ui! Vamos, Tchê! Ó, ainda tá no mesmo mapinha. Tá, você já sabe, né, amor? Ah, não! Já sei o esquema, e você nem venha, viu, Monteiro? Coloca bem grudadinho na ponta aqui, amor. Relaxa, que eu tenho minhas táticas também. Ó, os dois é um casalzinho. Cara, o Asta é demais. Não dá bem. Você tá dando 60 de dano. Eu tô com zero de dano, galera. Galera, ajuda aí. Ai, galerinha do Free Fire. A gente ajuda, Monteiro, peraí. Não, eu tô ajudando. Eu tô matando um boneco pra você? É? Tô com zero de dano. É uma 44 de dano. Aí sim, deitou, hein? Aí sim, vocês põem um presente de mil ali. E tem galerinha do Free Fire. Cara, eu ainda sou um pouco confusa na movimentação aqui. Ah, é só uma exposição de câmera e ele fica andando. Cara, eu acho muito da hora você animar a série dele. Ai, pichão. A animação dele é a mais, tio. Na boa. Do Asta? É. Também acho, gostei. É só Vral na diagonal. Eu tenho que colocar Ryugo pra rodar. Não, pra rodar não, pô. Pra rodar já é maldade. Mano, o bicho nem aparece e o Asta já ataca, velho. Ele já leva embora. Pronto, agora vai rodar. Sabe nem tempo pra eu. Nossa, agora o bicho virou endemoniado. O bicho endoido é bicho endoido. Nossa, ela colocou dois. Tem dois ali. Nossa, você também. Isso tá biruta, já era. Tá certinho, amor, isso daí. Você já deu o upgrade? Caramba, 82 de dano, mano. É? Coloquei uma aqui atrás. Agora eu não sei. Eu queria, assim, pro pessoal... O certo, gente, é mesmo espalhar todo mundo? Não deixar meio que enfileiradinho, assim? Não, tipo assim, não espalhar. O que ele me passou? Que diz que, tipo assim... Depois de um tempo, vai começar a ter tropas corredoras. De correr, né? É, aí eles vão sair correndo na metade do mapa e vão parar. Daí ele diz que é melhor colocar mais pro final, entendeu? É que, tipo, a gente tá conseguindo matar porque nós estamos fortes. Mas, tipo, vem corredor. Mas só que vocês estão fortes aí, vocês matam a tempo. Mas, tipo, pode vir corredor com mil de vida e tal. E vocês vão conseguir matar. Aí ele vai correr pelo mapa. Relaxa, monpeiro. A gente dá conta. Ah, é? Vocês estão terríveis, pô. Olha, você pode sair daí rapidão? Ah, claro. Você viu que eu saio daqui? Vou colocar um Gokuzinho aqui pra ajudar os seus. Ah, não. O Gokuzinho não, pô. Esse espaço aqui é meu. Vocês já tem outro lá embaixo. Vocês nem mais podem ter aí. É um negócio que eu tenho que vocês querem dominar também. Coloquei um Gokuzinho aqui, breque, mano. Não, pô. Olha o espaço que vocês têm aqui embaixo aqui. Tem como correr. Tem que jogar um... Você também pode colocar. É só colocar aí. Então eu coloco. Vai colocar, então? Eu não tenho. Só pra colocar Naruto que arranca 10 vidas. Ô, louco, o Naruto é bom, pô. O Naruto é esse. Olha o meu levi. Levisada? Fih, o bichão tá como, ó. Só varalzada. Ai, ai. Assim a gente vai upando, montando as coisas tão tão bonitas daqui. Olha lá. Olha o meu Gokublek atacando. O João também provoca. Hum, deixa eu ir. E aí, Monteiros? Boa? Olha o meu porquinho aqui. Hum, porco feio. A Lore, hein? Tá em cima da montanha aqui. É, eu tô vendo a briga só de longe. De camarote. Já vou upar a bichona aqui. Deixar no máximo. Nossa, ferrou. Eu não coloquei nenhum Gokublek. Mais uma bichona ou não já tá em como? Nesse lado aqui não dá pra colocar os Gokublek? Não. Nem dá pra colocar o Gokublek. Isso aqui é o mais próximo. Não é tão mais próximo dela, velho. Ó, mamãe. Olha a distância aqui. Olha, tem que colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis... Ó, sem espaço, mano. Tá bom demais, né, Monteirinho? A Laura já tá ao dobro. Não, ela opou esse arsita dela, filho. O bicho tá como? Eu dei uma alimentada no bicho. Deu comida, deu whey protein. Tá blindão. Só arranca a espada do livro e Vral. Vral na diagonal. Cara, a gente tá passando isso aqui muito fácil, mano. Muito, muito. Então, tá até estranho, né? É, então. Tô começando a ter medo. Na hora que ficar difícil, vai ficar difícil. É, é igual eu já diria a avó da minha namorada, da Laurinha. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Gastar dinheiro. Eu já tô gastando, Monteiro. Não, dinheiro em dinheiro mesmo. Ó. Dinheiro, João. Cifrão real que eu tô falando. Que isso, eu não vou gastar, não. Ai, duro. Acabou que tu tá viciado. Tu vai querer o personagem novo, tu vai comprar a gema. É, pô. Só o punch, só o punch. Opa, eu golpei meu Goku Black no máximo. Tá tudo ali ocupado. Pô, eu nem equipei o Goku, véi. Meu Asta tá tão regaçante. Tadinho, Goku. Olha o bicho. Mas eu não peguei porque ele esqueci mesmo. Já tô buscando a Laurinha no damage. É, ô, quando essa bicha aí começa a rodopiar, meu filho. Tem pra ninguém, não. Para não. Tem pra ninguém, não. Eu tô lá atrás, perdendo. Ah, mas você tá buscando, Monteiro. Você tá buscando também? Não, não, né? Não, tá buscando, sim. Tá de drama. Monteiro tá fazendo drama. 14 mil. Isso aí não é bom não, Monteiro. Você para de drama, ó. Vai, galerinha. Tô indo longe, meus queridos, ó. Onda 14. Tô ficando... Tô passando com grande glamour. Tô ficando impaciente. Tô escalando todos os montões. Esse treco no mundo. Eu já rodei as montelas cinco vezes. Ó, ó meus Blade Blade ali, filho. Olha isso, mano. Elas não param de rodar, não, mano. Não sei como é que é a tonta. Ah, é porque eles eram as roletas do Roda Roda Jiquiti, ó. Que isso, amor. Roda Roda Jiquiti. E você ganhou 200 reais. A pergunta é paçoca. A pergunta é o quê? Paçoca. Cara, eu tô ganhando muita grana. Então, eu também tô. E você, Monteiro? Ah, aqui tá tenso. Aqui é de 10 em 10. Vai subir, hein? Vou colocar mais uma aqui no cantinho, ó. Será que ela roda? Ela roda assim, da gente... Ah, paçoca, paçoca. Me mataram aqui. Quê? As bichas me derrubaram, ó. Se liga. Eu vou cair aqui. O Monteiro tá meio louco e... Não, elas me derrubaram no chão. Mano, olha isso, velho. Eu tô com 57 de dano, mano. Oi, 58 mil. É. A sua... Eu acho que a sua ainda consegue... No final, ela busca o Asta na pontuação. Olha, mano, eu tô quase pegando o dobro que o Monteiro. Ah, já pegou, pô. Não, precisaria de 64 mil ali, pô. Dá nem pra ver nada o que tá acontecendo aqui, ó. Com esses bichos do piano. Não, não dá nem chance. Não tem nem como ver os bichos que eu vim. Vou colocar mais um Goku aqui, ó. Ah, não. Ah, não. Esse lado aqui é meu. Coitado do Monteiro, véi. Esse problema é meu. Vou colocar um Goku aqui, ó. Atrás da árvore. Ih, já acabou o Monteiro. Não deu nem tempo que o seu Goku. Ainda bem, né? Caraca, hein? 68 mil. É. O pai é danoso. Vocês têm que entender isso. O pai é danoso. D-A-N-O-Z-E-X-T 45. Danoso. É, isso aí. Sou letrô certo, hein? É, aprendi com você. Fui pro level 9? Fui pro level 9, rapaziada. Fui pro level 12. Aí sim, hein. Tá bom, cara. Tá bom, cara. Bom, agora eu preciso ter uma conversa. Vixe, lá vem, lá vem. O que é isso? Como assim, vem? Vixe, cadê a Laura? Fica aqui, Monteiro. Tá ok, medo. Ó a Laura vindo ali de cabelo azul. Né, ela não, pô. Vem cá, Laurinha. Cadê ela? Onde você tá? Vem, pra cá, Laurinha. Tô aqui na frente do Moda História. Ó, 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 ela vindo, ela vindo, ela vindo. Vocês encararam várias turbulências. Vocês foram soldados de peito. Agora chegou o momento da glória. Nós iremos terminar a saga Dragon Ball. E eu deixo isso indo na mão de vocês. Então vamos. Vamos, soldado. Vamos, embora. Vamos matar. Não fracassem na missão. Ele entrou em outro lugar, tu viu? É o Frieza. É o Frieza último. Vem, vem, vem. Cadê ela? Onde que vocês estão? Aqui, ó. Aí, o Doddy Mel quer entrar. Vem em mim, Doddy Hum. Já ouviu essa música? Doddy Mel, Doddy. 280 mulherada louca. É. O pai era da baladinha. Pai era assim. 180, 180. 360, 70, 180. 360. 180? Não é não? Não é assim não? 180, 180. 180, 180. 300. É, tá ali. Coloca meu Goku. Já coloquei o Brave Blade. Já colocou o Brave Blade? O Brave Blade tá ali já. Sai daí, Monteiro. 180, 180. 300, 180. 180, 180. 180, 180. 300, 180. Nossa, eu ficar com zero ponto de novo. No começo, é que pegar ponto, pô. Olha. Vai tirar. O Monteiro tá comemorando que eu tô tentando entender ali. Não sei. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, toma. Ah, ele colocou um Goku Black ali, ó. Colocou o Goku. Ah, mas colocaram o Goku bem aqui, pô. Oh, mano. Lá daqui, nós posso mais ver se eu tô cá. Boa, amorzinho. O que é? Direitos iguais. Esse Goku vai ser importante. Também coloquei um. O que ele fez com a gente nos primeiros rounds aqui? Lotou tudo. Lotou tudo. Eu já aprendi na vida, o karma vem. Vem com força. Karma vem. Ele já nem fala mais nada, tadinho. Não. Quer um abraço, Monteiro? Oi. Quer um abraço? Tô bem, quero sim um abraço. Não parece muito que você quer um abraço. Não, é que tipo assim. É que eu fui sugado. Sei que tu me entende. Você quer brincar na neve? Brincar na neve? Eu acho que era. Um boneco quer fazer? Aham. Aham. Ó. Mano, o negócio tá azica aqui, meu parceiro. Tá coisa de outro planeta, ó. Vral. Monteirinho, não vai durar muito tempo ir no segundo lugar, não, hein? Eu sei, já. Não precisa me deixar triste, não. O que é isso? Eu não tô te deixando triste. Eu já tô ciente, pô. Pode ficar de boa. Mas eu tô de boa. Muito de boa mesmo. Igual a Larinha diria. Caraca, o Monteirinho tá em primeiro. Ah, foi só falar. Aí, fala de novo. Aê, moleco. Ele colocou todos os cocubreques dele. Ele tirou o cocubreque dele. Eu vou colocar tudo aqui, pô. É que tipo assim, tem que dominar, entendeu? Ah, mas isso aqui é por pouco tempo. Daqui a pouco vocês vão pros bichos aí. Vou ficar lá embaixo. É o Brain Brain. E rodopia, bicha. E rodopia. Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. É bem isso mesmo. Vai, upa. Upa. Upa, upa, pó, 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 pó. Isso. Olha, se eu tivesse um gol. Ó, mano, era pra ser a filhinha aqui do Goku. A Malaurinha foi. É, eu fui mesmo. Não reclama. Se reclamar eu vou de novo. Cara, é muito bom. Mano, eu tô ainda tipo assim. Sabe quando você ainda tá em êxtase com o personagem? Porque tipo, se o personagem é muito bom. É. É assim que eu tô, mano. Porque eu tô vendo o negócio rodando, 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 girando, girando pro lado, girando, girando pro outro. E o pai aqui tá... E o negócio tá indo. Eita. Tô com medo. Eu fali ali. Como assim? Mano, você tinha baixado e você ficou com mil de uma vez só. Eu? A única coisa que eu tô vendo que tá acontecendo é que antes, quando o Monteiro tinha os Goku usada, os Goku não tinham alcance pra bater ali, não tinha tempo. E agora, ele tá tendo tempo por causa do Goku break e eu não tô conseguindo dar tanto dano. Mas quando os bichos chegarem ali... Ó, já vem o mini-chefe, hein? Já? Aham, ó. Isso, dá dano. Vai, Goku usada. Isso. Goku usada. Vai, Goku usada. O Monteiro tá desesperado, precisa de um colo. Ele precisa de pontos, amor. Ele precisa de dano, ele precisa de dano. Ele tá indo bem? Ele tá em primeiro? É, não. Quem te viu, quem te vê, hein, Monteiro? É, eu aprendi, filho. A vida mudou. Tem que aprender. O Mondão girou. O Mondão girou, é. O Mondão girou, filho. Às vezes a gente tende a aprender a tomar uns tapas na cara. Eu tomei dois e aprendi. É isso, Monteiro. Não fica assim. Ninguém bateu na sua cara aqui, não? Isso aí é mentira. Isso daí, Fulgão. Olha, uma coisa que também chegou no meu ouvido, é que se a gente chupar o Goku Black pro próximo, pro Goku Rosé, ele também é bom, hein? É um dos melhores do jogo. Eu tô na busca. É isso que Monteiro quer, você não tá entendendo, né, amor? É isso. É isso que ele tá fascinado. Amanhã eu tô até vendo o Monteiro chegar assim, Jão, tô sem dinheiro. O que aconteceu, Monteiro? Goku Rosé. Goku Rosé. É, vai ser bem assinado. O bichão vai entrar. Obrigado, né, Fulgão? O bichão vai entrar em abstinência. Mano, eu quero muito, velho, o Goku Pink, mano. Diz que é o pesado, né? É coisa boa, é coisa boa. Picanha, né? Ô, Laurinha. O meu Goku, ele tem 43 de dano, o Goku Black. Ele, no máximo, ele fica com 200... com 290. Só o Goku Pink, ele normal, no level 1, ele é 300 e pouco. Imagina, né? Caraca! Nossa, você sabe que o cara tá na estiga quando ele já foi até ver. É, verdade. Ih, mozinha, tô buscando seus danos, hein? Tá buscando, vai me passar. Ai, me passou. Ah, tudo bem. Não, ainda não passei, mas pretendo. Passou, passou. Isso aí, galerinha! Ele vai me passar, o João. Ah. Será? Vai, mano. Ele aumenta muito rápido. É. Olha lá, chegou anemi. É, o dano, ele aumenta muito rápido, é bizarro, velho. É, é. É porque começam a chegar os bichos no pai, né? É o Bray, Bray. Mano, cadê o Frieza? Cadê o Frieza? Vai, sai da nave, Frieza. Vocês estão ligados que essa navezinha que tem aqui é a nave do Frieza, né? Uhum. Sim. Tô ligatjones. Caraca, ele já vai fazer 10 mil ponta mais que eu. Errou. Eu tava em primeiro, por dois minutos ele fez 10 mil ponta mais que eu. É bizarro. Quanto que o personagem dele pega dano, mano? É. Ah, ele tá fazendo 20. Ryugo é top, meu mano. Pronto. Roupei mais uma ali. A bicha tá maquinada. Imagina quando eu der comida. Nossa, o negócio vai ficar bom. Aí lascou o pé do pangaré. Cadê o Frieza? O Frieza não vai sair da nave, não? Vai, vai, vai. Vem, que hoje, hoje nós iremos pra próxima. Vem, eu quero ver de camarote aqui o Frieza saindo. Vem, Frieza. Eu também quero. Ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá. Chefe, quanto de vida ele tem? 10 mil. Nossa, olha a vida dele derretendo. Caraca, vai passar, hein? Vai passar? Não é nada. Ganhamos. Ganhamos, galerinha. Caraca, desculpa, eu tenho esse frio. Mais um soldado no Anelina triste, mas agora é a parte mais importante de todas. A parte que deixa qualquer um feliz. A nossa montaria. A nossa montaria. Como assim, nossa montaria? É isso mesmo que vocês estão ouvindo, Laurinha. O que eu estou ouvindo? A nossa montaria. Ai, será que eu fui pro level 10? Fui. Eu já estou com moeda pra caramba, hein? Quanto? Eu já estou com mil. Caraca. Achou? É, tu clica em cima, eu acho. De onde? Deles, tu clica em motos ali do ladinho amarelo, aí tu equipa eles, aí tu clica em cima. Ah, agora sim. A Laurinha está upando rapidão, velho. Já está no nível 10. Você viu quem está no nível 13 e você no 12? Mentira. O pai está lá que... Quando você termina uma saga no modo história, sim. Ah, que legal. E daí, tipo assim, a gente já liberou o próximo. Agora é a Vila Escondida, que é a do Naruto. Mas isso, meu rapaziada, vai ficar para o próximo episódio. Então, se você gostou, mano, deixa aquele like, mano. Estamos felizes com as nossas montarias, mano. Conseguimos concluir aí. Caramba, velho. Que da hora, que da hora. Mas, rapaziada, é isso. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele like pra fortalecer a firma. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Vamos.